A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Piloto, não estou encerrando. A estrada está liberada. Sem veículos, nenhum movimento. Na esquerda, nem à direita. Está bom alguma coisa? Droga, Oscar, ouvindo à sua direita. Não estou vendo nada. Contato à direita. Eu não estou vendo nada. Abaixem, abaixem! 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 Não! Cessar fogo, cessar fogo! Cessar fogo, cessar fogo, cessar fogo! Cessar fogo, cessar fogo! Cessar fogo, cessar fogo, cessar fogo! Eu tô bem, pegou no colete. Beleza. Tudo seu...